Bem-vindos de volta a Vamos Jogar Final Fantasy II. Estamos aqui dentro do Ciclone e vamos prosseguir. Só vir por aqui. Aí você pode ir tanto por cima quanto por baixo, dá na mesma. E aquela área que eu falei no vídeo anterior que você tem que passar por uma área que causa dano pra subir uma escadinha e tem quatro salas vazias, é aqui em cima. Seguindo. E tem um baú logo em cima, mas antes eu vou ter que curar. E infelizmente acho que eu vou ter que usar um weapon. Como eu tenho bastante, vamos lá. É, não recuperou muito, mas... Bom, espero encontrar algum inimigo que eu possa recuperar o meu MP. Esqueci de avisar, mas tá guardado esse baú. E o inimigo não é nada trivial. Devia ter me preparado melhor. Aqui em Versace. Ele não é tão vulnerável ao Fire assim. Ah, eu posso roubar MP dele. Beleza. É, foi exatamente o que eu queria. Poison 16. O dano não vai ser tão expressivo. Ué, foi bem razoável o dano. Beleza, recuperei meu MP. Agora vamos curar. Recuperar mais um pouquinho de MP. E atacar. Uau, quase que matou o Gerox. Ok, filho. Pode usar a Versace aqui de novo. Que a Maria vai cuidar de curar agora. Ixi, que dano ridículo. É, o ruim que ele não é especialmente vulnerável à magia. Hum. Vamos aproveitar que eu tô com isso aqui. Vou usar. E é isso. Vamos atacar. Errou. Droga. É, ele não é tão perigoso assim. Fora o Garrett que tá com a defesa abaixo ainda. É, eu vou ter que usar magia. Porque isso aqui tá bem complicado. Continuo usando o Persec. Ah, vamos continuar com essa tática. Beleza. Tá acumulando bastante Persec. Só que o meu ataque não tá aumentando. Tanto quanto eu gostaria. É, bem que a magia da Maria podia tá mais evoluída. Ih, matou o filho. Nossa, meu ataque tá muito fraco. É, eu vou ter que usar magia. Mesmo que não seja uma magia tão poderosa. Vou ter que usar magia. É, cara. Essa batalha não... Eu devia ter me preparado melhor. Realmente. Eu tava pensando que era outra coisa nesse baú. Ah, mas agora já foi. Ah, mas agora já foi. Eu não posso me enfiar muito nessa estratégia. Porque ele tem aquele Toxin 16, né? Então, é bom eu me precaver aqui. Cura todo mundo. Reviva esse cara e ataca. Oh-oh. É, o Garrett agora vai morrer, eu acho. Mas antes atacou. Um ataque razoável. É, não morreu, mas... Tá quase lá. Definitivamente a coisa não está nada, nada simples. Vai ficar pior, porque o MP do Fearow tá quase acabando. Ah, foi bem... Bem mal planejado essa área. Essa batalha, por mim, né? Ah, eu vou ter que ir pro ataque. Essa batalha, quanto mais longa ficar... Ufa! Quanto mais longa ficasse, pior pra mim. É, no final deu certo. Backstabber. Não, não quero isso. Podia me dar uma coisa mais útil esse cara, né? Bom, foi bom pra recuperar o meu... O meu MP, né? Se bem que eu vou gastar... Grande parte dele agora, né? Mas eu não vou precisar de tanto MP pra próxima batalha. Mas... 45 é um pouquinho demais, né? Vamos usar mais um Ether na Maria. Ah, eu vou gastar esse Ether aqui. Bom, acho que isso é o suficiente. É... Apesar de ser uma batalha contra o Imperador, não é tão difícil. Eu não vou gastar meu tempo com pessoas como você. Homens, peguem-nos. Peguem-nos. Ok. Como vocês podem ver, nada demais. É, já vou resolver tudo em dois turnos. Beleza. Ok, Imperador. Isso aí foi... Ih, podia ter pego, né? Mas já foi. Avançamos. Mais um pouco. Hum, nada mal. Então, e... Quanto a isso. O que vocês acham disso? Ah, mesma coisa. Só que eles atacam primeiro. É, minha defesa tá bem razoosa. É, acho que a distribuição de ataques não foi. Foi boa. Mas, deu certo. Ok, Imperador. Esses caras aí não são de nada. Melhor você se coçar agora, hein? Você me surpreende. Eu acho que vou ter que silenciá-lo eu mesmo. Eu acho que vou ter que silenciá-lo eu mesmo. É, eu acho que vou ter que silenciá-lo eu mesmo. Mas, eu acho que eu tenho dúvida, né? E se eu consigo roubar a MP do Imperador. Eu vou checar isso com o Save Stakes, obviamente. Que, dependendo do inimigo que você ataca, a osmose funciona da maneira inversa. Você perde a MP e o inimigo drena. Especialmente mortos-vivos. Não sei como é que funciona com o Imperador. Mas, acho que estou prestes a descobrir. Então, vamos lá. Não que eu precise, né? Mas, só pra tirar essa dúvida que eu fiquei agora. O Imperador é bem... Ah, nem vou ter a chance de usar osmose nele. Então, morreu. É, esse é o vilão do jogo. Morreu facinho. Diamond Mail, boa. Não, 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 não. Vou dropar esse Venom X. É isso. Eu não vou morrer. Ah, sinto muito, cara. Você não tem escolha. Você já morreu. Vamos voltar para a fim. Eba! Estamos aqui no automático. Voltando para a fim. Graças à sobravura, a paz finalmente retornou. A guerra terminou. Vamos celebrar. Eba! A festinha... A música que está tocando, ela se chama Valtz, que é valsa em inglês. E temos... Euda e Gordon dançando junto, e a Maria e o filho, e a Leila de Forever Alone. Engraçado que na versão do Ness, é essa mesma cena, só que não tem a Maria. O filho está lá paradão. Está paradão e no meio desse pessoal dançando. Ou seja, são dois Forever Alone. Ou seja, são dois Forever Alones. Ou seja, são dois Forever Alones. Se bem que podiam dançar juntos, né? A Leila e o filho, ao invés de ficarem parados. E na versão do Ness, a Leila, aqui, ela está de branco também. Junto com a... Que nem a princesa e o Gordon. E o resto do pessoal de Finn e de Altair. Alteza! Ou Majestade. É, deve ser Majestade. Leon, o Cavaleiro Negro, se proclamou Imperador. E o cara morreu e virou luz. É, todo mundo é Jedi nesse jogo. Oh, não! Quando esse sofrimento vai acabar? Mas o que podemos fazer? E quem é Leon? Ué! Por que eu estou voltando? Podia continuar da última batalha. Agora retomamos o controle. O Cavaleiro Negro é Leon. E ele era amigo de vocês. Eu vou tentar persuadi-lo. De algum modo, ele deve estar sendo controlado pela magia do Imperador. O Cavaleiro Negro deve estar em Palamésia. Como o próximo Imperador. Vamos perguntar o que é Palamésia. O Castelo de Palamésia está... É... Como se fosse um ninho. entre as montanhas. Você não pode chegar lá a pé. Leon é o... irmão da Maria. Você não vai lutar com ele, vai? É, se tiver que lutar, vou ter que lutar, né? É... Por isso que devemos ir nós mesmos. Eu esperava essa... resposta. Por favor, tenha cuidado. Por favor, tenha cuidado. É... É uma fortaleza... Inexpugnável. Pavel... Conseguiu entrar lá dentro no passado. Talvez ele saiba. Mas ninguém sabe ao certo. É, vou trocar um lero com ele. Eu ouvi dizer que o Imperador... Cavaleiro Negro se proclamou Imperador. É, eu ouvi falar aqui... De Pavel falando que entrou nesse lugar. Você ouviu sobre isso também? É, vamos ver sobre isso. Não recuperou meu... MP. Então, vamos lá. Esses caras, acho que falam as mesmas coisas sempre. Nós devemos... É... Tirar do... Comando... Cavaleiro Negro. Se nós derrotarmos o Cavaleiro Negro, todos os monstros que estão rondando o mundo vão desaparecer também. É, esse cara é otimista. O Castelo de Palamesa é o... É a Fortaleza Imperial. Mas está bloqueado por todos os lados, pela montanha. Então, é meio perigoso andar pelo mapa. Eu vou salvar primeiro. Beleza, então, primeiro os preparativos. Depois vamos conversar com o tal de Pavel ou Paul, em outras versões. Bom, aqui. Recuperei todo o MP. E vamos dormir. Vamos dormir. E... É, eu podia ter passado na hospedaria, mas tudo bem. Na hospedaria não. Vender os itens sobressalentes. O quê? Nós finalmente derrotamos o Imperador e agora temos esse Cavaleiro Negro, né? Pois é. Ah, o Cid aqui. O ciclone me pegou em Pauluno. Meus velhos ossos não estão agindo do jeito que eu queria. Cid está indo para a cama. Ué, por que você está indo para a cama do Pavel? Enfim, eu não vou me meter nisso. Você está bem, Cid? Eu estou em um estado patético agora, mas a minha airship está sem um arranhão, como sempre foi. Agora, escutem, eu vou deixar vocês usá-la enquanto eu melhorar. Escutaram isso? Tomem conta dela. E na versão do GBA, ele fala... Eu estou emprestando a airship para você. Mas prestem bem atenção, é um empréstimo, hein? Cid, não! E mais um Jedi que virou luz. Ok, Pavel. Esse era o desejo dele, vocês não veem? Desde que ele descobriu que estava morrendo, ele queria dar a airship para vocês. Ele realmente amava a sua airship. Isso significava muito para ele. Nós temos que entender como ele se sentiu quando disse as suas últimas palavras. Ah, que bom que você perguntou sobre Palamesa. Eu entrei lá, sabia? Eu voei, eu glided no telhado do castelo com um kit, que é um... É um tipo, não é paraquedas, né? É asa delta, um coisa do tipo. Ei, talvez vocês possam fazer isso com a airship também. Bom, então vamos lá. A airship não está aqui, está em Palum e será o nosso próximo destino. Aí com a airship poderemos entrar em Palamesa. Em off eu vou vender os itens que estão sobrando. E é isso, vou ficar por aqui. Obrigado por assistir e até a próxima.